João Carlos Farrapa para uvas e personalidades. Hoje em Guaratuba, com a empresária Viviane de Oliveira. Estamos na DecorArt. Há algo diferenciado, uma pérola aqui no meio de Guaratuba. Viviane de Oliveira faz parte de uma família que, de alguma forma, foi a evolução de um pequeno negócio, depois de uma ideia e agora um estrondo, de alguma forma, que até os hotéis e todas as partes de hospedagem, hotelaria e gastronomia também, querem o seu toque na decoração do seu espaço. Viviane, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada. Para quem não conhece, quem é Viviane de Oliveira? Viviane é uma menina que chegou em Guaratuba com seis anos de idade. Os meus pais tinham um bar e assim foi fluindo, a gente foi crescendo, sempre num ramo de comércio. E hoje não podia ir muito longe, né? Não desfocar muito. Sou comerciante, empresária. Recentemente, dona do meu próprio comércio, que antes eu trabalhava com a minha mãe, depois trabalhei com o meu irmão e agora eu tenho a minha loja que é a Decorarte. A Decorarte teve um início bem humilde, mas como falámos nos bastidores, houve um par e passo da Viviane que houve uma evolução. Inicialmente havia um espaço pequeno, depois veio a ideia do irmão com decoração de Natal e atualmente não é só Natal, acho que é a época ou o ano inteiro. Explica um pouco como é que foi essa evolução. Então, ele veio com a ideia de, a princípio, ter uma loja só de Natal. E o meu pai tinha um ponto já comercial. E nisso foi. Ele começava a abrir em setembro a temporada de Natal, fechava em dezembro, abria em setembro, fechava em dezembro. E foi vendo que a cidade precisava de alguma coisa a mais, alguma coisa, né, digamos, coisas mais legais, mais bacanas, umas peças diferenciadas, coisas que não tinha muito aqui em Guaratuba, começando pelo Natal, né, lógico. Daí depois ele foi vendo que havia uma necessidade de hotéis, restaurantes aqui, que são muitos nossos clientes e parceiros hoje em dia, que não tinha alguma coisa diferenciada. Aí, então, surgiu a ideia dele ter Natal entre setembro e dezembro em decoração durante o ano inteiro. Então, fluiu. Tu, como empresária, tu desde citares cá desde terra e idade. A população de Guaratuba, tu tens visto, de alguma forma, tem evoluído o gosto, tem evoluído a presença de visitantes ou de novos residentes. Explica-me, mais ou menos, o feedback que tu tens tido da tua clientela. É o feedback dos habitantes ou dos novos habitantes em relação aos visitantes? Como é que tem sido essa evolução? Então, aqui, a maioria dos nossos clientes são de fora, são de Curitiba, Ponta Grossa. A gente recebe gente do Brasil inteiro. Desde Portugal. De Portugal também, agora. E também, do pessoal de Guaratuba, a gente tem muitos clientes de Guaratuba também. Como diz, os hotéis aqui, os restaurantes, a população em si costuma vir muito na loja também, são muitos clientes daqui. E eu vejo que, durante e depois da pandemia, teve muita gente vindo morar para cá. Muito conhecido, que tinha casa aqui e já veio morar para cá. O pessoal que veio de home office para cá já gostou de ficar e foi para morar aqui mesmo. Então, assim, o pessoal gosta muito da cidade. Como é que tem sido a tua evolução nessa perspectiva de novos gostos? Há a influência dos novos gostos que vêm dessa nova população, desses novos residentes. Como é que tu tens tido essa imaginação, como é que tem sido esse esforço ou a formação para dar uma forma, pôr-se a tua loja recheada dessas propostas que eles pedem? Como é que tu te orientas nesse estudo do mercado? Então, o que acontece? A gente vai bastante em feiras, feiras em São Paulo. A gente procura sempre estar sempre bem atualizado. E muito de pessoal para pessoa. A gente escuta muitos clientes. Aqui em Guaratuba não tinha nada de mesa posta. Tinha muito cliente que vinha perguntar de guardanapo de tecido, uma argola para guardanapo, um copo mais bacana para fazer uma mesa posta. E não tinha. Daí eu fui estudando sobre isso, vendo como faria, como é que eu encaixaria, porque a loja era só de decoração e Natal, para pegar esse público de mesa posta. Que hoje, inclusive, está muito em alta a mesa posta. A gente viu também muito pela pandemia. O pessoal ficou mais em casa, o pessoal cuidou mais da família. Então, era quem estava ali, todo mundo queria receber bem e receber com amor quem estava ali, quem podia estar junto na época. Então, a gente viu que o pessoal estava procurando muito sobre isso, muito mais aconchego de casa. O intimista. Isso. Para os novos empresários que te rodeiam aqui em Curitiba, durante a pandemia e após, houve uma evolução. Ou seja, nos dois anos, mas ano e meio para cá, houve uma evolução na Decora Arte. Que conselho é que tens a dar a eles, nesse sentido de não desistam? Existe uma frase, um livro, ou algo que tu tenhas, a título particular, como incentivo que tu queiras passar de, tipo, não desistam, alguma frase, alguma máxima que tu tens em mente, que possas passar? Eu acho que, primeiramente, é acreditar em Deus, né? Independente de religião, mais acredito que ter fé, né? E persistir muito, que, assim, digamos que não é um trabalho muito fácil, né? Tem... É toda uma logística, né? Que a gente fala de... De tudo, né? Desde de imposto, de abrir uma loja, de lidar com o funcionário, de... De público. É tudo uma corrente, né? Mas tem que ter muita... Né? Muita luta, muita... Muita fé e não existir. Não existir. É a primeira face do empresário de Guaratuba que eu entrevisto. Viviane, é assim, tu tens um sobrenome italiano e português. Tens uma costela italiana e portuguesa. É assim, esse gesticular e de reinvenção acho que já é nato, correto? Já, já. Um comum mortal que te conhece a ti como Viviane Oliveira pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Olha, eu acho que o sonho, né? Você sonhar e... ir lá na frente e ver que valeu a pena. Eu acho que é... Nunca... Nunca deixar de sonhar. Sonhem. Eu estou aqui em Guaratuba, numa praça central. O endereço a decorar está a passar aqui no Rodapé. juntamente com os contactos da Viviane e das redes sociais da loja e eu convido tantos argentinos que nos estão a ver lá pela Sol TV através da Carioca Net. Hoje tivemos esse feedback, tá? Venham a Guaratuba quando vêm aqui para a região. Venham aqui a decorar-te. Venham a ver outro mundo dentro de Guaratuba. Os contactos da Viviane vão passar aqui embaixo, tá? Os meus vocês já os conhecem. E o que é que eu recomendo? Venham a decorar-te. Venham a ver uma situação diferente, um ambiente diferente. Passem da porta para dentro e faça uma viagem no tempo. Artesanato local, contemporâneo e muito estudo de uma costela italiana junto com uma brasileira. Isso. Pois é, então. Viviane, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Agradeço mais uma vez. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a imagem do nosso patrocinador. Oi, meu nome é João Carlos Farrapa e estou convidando-vos a ver o novo projeto de maori em construção corporal. Uma nova oásis. No próximo Curitiba, em Caio Bá Beach, há um novo padrão de excelência. E aí Vamos lá. 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 Pison Laboratório de análises clínicas. Atendimento personalizado com resultados rápidos e confiáveis. Fone 347-2190. WhatsApp 41-99753-9354. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que esta introdução. serve para apresentar, Ok. E espere, Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos a falar de uma estrutura com 11 graus de álcool Vemos que não é um vinho muito fortificado, muito pelo contrário, é um vinho frutado, muitas vezes adocicado, mas lá está. A comparação da maçã verde é exatamente a da dentada de Adão, como eu costumo dizer, se vocês pegarem uma maçã verde e aderem aquela dentada inicial, vocês vão sentir a acidez inicial da casca e posteriormente o suco frutado do próprio miolo, digamos assim, da maçã. É exatamente uma estrutura, vocês irão sentir a dentada do Adão na maçã com este soterne, ou blanc moulot, como eles o designam sendo um branco suave, mas de uma acidez abaixo da média, mas é um branco seco. Mas estamos a falar de uma situação bem, bem, bem passível de ser admirada e degustada. Para desharmonizar aqui com esta maçã de Adão, a semillon, estamos a falar de peixe, na sua generalidade, do marisco, mas também um prato muito clássico que eles fazem no interior da França, que é o frango com ervas aromáticas, com especiarias também. Ou seja, essa é uma harmonização clássica, acessível, uma harmonização a qual eu a designo como facilitada exatamente para essas situações inusitadas que possam aparecer num jantar repentino entre amigos ou familiares e é uma uva que vocês encontram no mercado. É uma situação que vocês, lá está, por falta de noção e ao estrangeiro, sem complicação, o nosso objetivo é desmistificar e quebrar esse tabu do elitismo. Tirem uma fotografia do rótulo, daqueles que vocês gostam, decorem a uva e façam essa experiência dessa uva nos vários continentes ou nos vários países para essas harmonizações que vocês possam ter em casa nesta uva de bolso, que é muito acessível e muito interessante. Fiquem com a referência da tentada de Adão, do primeiro toque no palado desta semillon, tá? E, como eu sempre disse, é um vinho acessível, tá? É uma uva acessível e muito interessante para degustar em situações ocasionais, tá? Estamos a falar, então, 11 graus de álcool, tá? Tons de pera e maçã verde. Bebe-se fresco, tá? E a harmonização sempre vai com peixes, mariscos ou o tal frango com ervas finas. Ok, uvas e personalidades agora num espaço diferenciado, que está, que é no Nau Café. Uma das coisas que depois vou mostrar é o serviço, não é? O caputinho dele que é diferenciado e o Filipe está ali, que não pode desmentir. Tá? Estamos aqui no Nau Café em Guaratuba, tá? De frente para o mar. Ambiente diferenciado, qualidade de serviço e lá está. Eu e a esposa, flap, flap, flap. Sempre a trabalhar e depois vamos contar como é que foi. E o serviço. Já voltamos. E o serviço. A esposa tem sido o dia mundial do café, tá? E hoje tenho aqui o Filipe da Nau Café. Ele esteve em Portugal, eu sou de lá, vim cá com a esposa e vim conhecer a Nau Café. Nau Café, o Café tem uma história também, no século XVI, quando ele teve a introdução na Europa, era chamado o Café da Arábia. Porquê? O grão de café que foi introduzido na Europa era como se fosse um grão de especiaria. E eles chamavam o Vinho da Arábia. Porquê? Que era considerado como um algo aguado, mas acre, acre ou vinho. E chamavam o Vinho da Arábia, mas era somente o café que vinha em grão, havia a torrefação e a sua bebida era acre e seca. Lá está, o tal seco. E chamavam o Vinho Seco ou Vinho da Arábia. Mas isso é uma pequena história do contexto do que era o vinho e o café. O dia do café já foi e hoje temos aqui o Filipe, onde há uma forma que o Filipe vai se apresentar e vai dizer assim o que é que nós vamos provar, Filipe? Meu nome é Filipe, sou gerente aqui do Nau Café. Hoje a gente vai provar os cafés aqui. Nosso café vem cru para a gente, de Minas Gerais e do Norte do Paraná. A torrefação é própria, a única em Guaratuba de torrefação própria. Então é torrado aqui pelo proprietário. Tudo fresquinho, tudo de boa. E daqui a pouco vamos ver já a máquina a fazer, a moer o café. A torrar e moer. A torrar e moer, sim. São pequenos para nós, mas depois nós mostramos. Até já. Não, agora temos aqui o Filipe, que é envergonhado. E ele vai explicar todo o processo do cappuccino que eu pedi. Então fala lá, Filipe. Então, aqui a gente colocou cacau 100%. Ok. Daí agora eu vou tirar o expresso. E vai uma dose de expresso pequena. Então é assim o processo de moagem que faz a tirada direto. É moído na hora. Eu aconselho a virem cá porque o aroma é bem, bem porque é miroso. E aqui eu tenho o leite vaporizado. Para finalizar, vai o chocolate 33% em cima. Ok. A escolha do cliente. Resumindo, começamos então a primeira fase do pecado. Prontinho. Finalizado o processo de dois, tá, Filipe? Explica então. Os dois moca. Dois cappuccinos. Dois cappuccinos. E agora todo o processo se inicia através destas maquininhas aqui. Explica então, Filipe. Então assim, antes da gente fazer o processo final aqui para servir para o cliente, essa máquina aqui é de torrefação. Então assim, o café chega frio para a gente e chega assim verde. Daí o proprietário que torra, né? Daí ele escolhe mais ainda. Ele já vem bem escolhido, mas daí ele escolhe mais ainda para ficar 100% arábido. Daí ele manda nessa máquina aqui por cima. Aqui tem um processo giratório que vai torrando o café. Sai por aqui. Depois a gente retira daqui. Escolhe novamente. E quando é para venda para cliente, também a gente vende pacotes moídos ou em grãos. Aí a gente põe nessa máquina aqui e sai certinho no pacote aqui. Depois disso, a gente faz um belo café do cliente. E então, resumimos bem o que é a magia de fazer um café e um pequeno strike com o dedinho de mestre aqui do Filipe. Tá? Então obrigado, Filipe, por tais desta pequena explicação. E agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. Já, já. Ok, hoje então estou de vermelho e hoje vamos falar do Baron von Richthofen. Quem é Baron von, ou Baron von Richthofen? O Baron vermelho, devidamente conhecido. Mas o que é que ele tem a ver com o vinho? Estamos a falar de 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Bom, aparentemente foi um ano atípico e teve uma boa colheita durante esse ano. Mas com o início da guerra não tinha como vender todo esse vinho que foi produzido, no caso, em França. Após a ocupação alemã, na área da França ocupada, de alguma forma os vinhos para serem vendidos, de alguma forma eram distribuídos pelas tropas, que anualmente eram distribuídos entre 10 a 15 milhões de hectolitros de vinho para as tropas, de alguma forma como forma de alimento, ou de incentivo. No caso, mas o que é que isso tem a ver com o Baron vermelho? Consta que, de alguma forma, na França ocupada, nos bastidores, na retaguarda, na França ocupada, Baron von Richthofen, ou Baron vermelho, devia o Pinar. Pinar teve o seu auge, mas o Pinar, na altura, era um vinho de qualidade duvidosa. Mas, lá está, era o mais consumido, na altura, e teve o seu pico, ou o seu auge de conhecimento, na altura da França ocupada e da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Sendo assim, consta que o Baron von Richthofen, o dito Baron vermelho, gostava do seu tinto francês, sendo ele o Pinar. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Ferrapa, de Uvas e Personalidades, onde, de alguma forma, existem características e situações do passado e contemporâneas. Sendo assim, não percam o próximo episódio. Sendo assim, não percam. Sendo assim, não percam.